Sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Compartilhem o vídeo. Gratidão. Vamos ao tema. O Diário do Almirante Richard Beard. O Almirante da Marinha Richard Beard nasceu no estado da Virgínia nos Estados Unidos em 25 de outubro de 1888, teve toda a sua vida entre o ar e o gelo. Aviador, pioneiro e explorador o Almirante realizou, inúmeras expedições à Antártica obtendo assim vasta experiência nessa região, ele personificou a era mecânica das explorações na Antártida. Faleceu em 1957 sendo considerado herói nacional e internacional devido às suas descobertas. Voo de exploração sobre o Polo Norte. Esta exploração foi feita no Polo Norte. Não devemos confundir. Devo escrever este diário em segredo e na obscuridade. Ele diz, respeito ao meu voo sobre o Ártico, no dia 19 de fevereiro, no ano de 1947. Está chegando um tempo em que o racionalismo dos homens deve desaparecer na sua insignificância e deverá ser aceita a inevitabilidade da verdade. Não tenho liberdade para revelar a documentação que estou escrevendo, talvez ela nunca venha à luz da apreciação pública, mas eu devo cumprir, meu dever de escrever para que todos leiam, um dia. Num mundo de ganância e exploração, a humanidade não pode ignorar a verdade. Diário secreto do Almirante Bid. Base, Campo Ártico, 19 de fevereiro de 1947. 47. 6 horas, completamos os preparativos para. Nosso voo para o Norte. Estamos voando com os tanques cheios, há 6 horas e 10 minutos. 6 horas e 20 minutos. A mistura no motor deste bordo parecia, estar muito rica. Foram feitos os ajustes e os prato e tineis estão funcionando suavemente. 7 horas, rádio checado com o campo da base. Tudo está bem e a recepção via rádio é normal. 7 horas e 40 minutos. Observado um pequeno vazamento de óleo no motor deste bordo, mas o indicador da pressão parece normal. 8 horas, pequena turbulência vinda de leste numa altitude de 2.321 pés. Corrigido para 1.700 pés. A turbulência acabou, mas aumenta o vento de popa. Feito pequeno ajuste nos controles do acelerador e o avião está com desempenho muito bom. 8 horas e 15 minutos. Rádio checado com o campo da base. Situação normal. 8 horas e 30 minutos. Nova turbulência. Altitude aumentada para 2.900 pés. Voo tranquilo novamente. 9 horas. Vastidão de gelo e neve abaixo. Notando uma coloração amarelada. Exame desse padrão de cor abaixo. Notando também coloração avermelhada ou púrpura. Circulando esta área com duas voltas completas e voltando ao curso traçado. Checagem de posição novamente com a base do campo e transmitindo informação sobre as colorações no gelo e na neve abaixo. 9 horas e 10 minutos. Bússole e giroscópio começando a girar e oscilar. Estamos incapazes de manter nosso rumo pelos instrumentos. Orientando-nos pelo sol, mas tudo ainda parece bem. Os controles parecem lentos em responder mas não há indicação de congelamento. 9 horas e 15 minutos. Parece haver montanhas à distância. 9 horas e 50 minutos. Já se passaram 29 minutos da primeira visão das montanhas. Não é uma ilusão. São montanhas consistindo de uma pequena cadeia que nunca havia antes. 9 horas e 55 minutos. Mudança de altitude para 2.950 pés. Encontrando forte turbulência outra vez. 10 horas. Estamos atravessando a pequena cadeia de montanhas e ainda indo para o norte da melhor maneira possível. Além da cadeia de montanhas está o que parece ser um vale com um pequeno rio correndo pelo meio. Não deveria haver um vale verde abaixo. Definitivamente, alguma coisa está errada e anormal, aqui. Deveríamos estar sobre gelo e neve. Há grandes florestas nas encostas das montanhas. Nossos instrumentos de navegação ainda estão girando e o giroscópio está oscilando para trás e para frente. 10 horas e 5 minutos. Altero a altitude para 1.400 pés e executo uma volta fechada para esquerda, para examinar melhor o vale abaixo. É verde com musgo ou uma espécie de relva muito fechada. A luz, aqui parece diferente. Já não vejo o sol. Fizemos outra curva para esquerda e vemos o que parece ser um grande animal abaixo de nós. Parece um elefante. Não. Parece mais um mamute. É inacreditável. Ainda assim, lá está ele. Diminuindo a altitude para 1.000 pés e pegando binóculos para examinar melhor o animal. Confirmado. Definitivamente é um animal semelhante a um mamute. Relatamos isso para a base. 10 horas e 30 minutos. Encontrando mais colinas verdes ondulantes. O indicador de temperatura externa marca 74 graus Fahrenheit. Continuando agora o nosso curso. Os instrumentos de navegação agora parecem normais. Estou intrigado com seu desempenho. Tentativa de contatar a base. O rádio não está funcionando. 11 horas e 30 minutos. O campo abaixo está mais plano e normal. Se é que posso usar, essa palavra. Adiante vemos o que parece ser uma cidade. Isso é impossível. O avião parece leve ou estranhamente flutuante. Os controles se recusam a responder. Meu Deus. Ao lado de nossa asas, direita e esquerda, estão aeronaves de um tipo estranho. Estão se aproximando rapidamente. São em forma de discos e radiam luz. Estão agora suficientemente perto para ver suas insígnias. São uma espécie de swastika. Isso é fantástico. Onde estamos? O que aconteceu? Puxo os controles outra vez. Não respondem. Fomos apanhando-os por uma garra de algum tipo. 11 horas e 35 minutos. Nosso rádio estala e uma voz fala inglês com o que talvez seja um ligeiro sotaque nórdico ou alemão. A mensagem é, bem-vindo, almirante, está em boas mãos. Reparo que os motores de nosso avião pararam. O aparelho está sob, algum controle estranho está virando. Os controles são inúteis. 11 horas e 40 minutos. Recebida outra mensagem pelo rádio. Começamos a aterrissagem agora e, em momentos o avião treme ligeiramente, e começa a descer, como se houvesse sido apanhando num enorme elevador invisível. O movimento para baixo é mínimo e tocamos o chão apenas com um leve salto. 11 horas e 45 minutos. Estou fazendo uma última, anotação apressada no diário de voo. Uma porção de homens se aproxima a pé de nossa aeronave. São autos com cabelo louro. À distância, pode-se ver uma grande cidade, reluzente, pulsando com matizes do arco-íris. Não sei o que nos acontecerá, agora, mas não vejo sinais de armas nos que se aproximam. Ouço agora uma voz ordenando-me para abrir a porta. Eu obedeço. Deixe seu comentário. Compartilhem o vídeo. Continua. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo.